A Polícia Rodoviária Federal terminou por volta da meia-noite a operação Nossa Senhora Aparecida desta segunda-feira. O início da operação foi do dia 9 de outubro, totalizando quatro dias. Nas rodovias federais que cortam o estado de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal registrou aumento no número de acidentes em relação ao período de 2018. Lembrando que no ano passado não houve feriado prolongado, mas redução do número de feridos e mortes. Em 2018, para que você tenha ideia, teve 116 acidentes. Já nesse ano tivemos 122, um aumento de 5,1%. Feridos, nós tivemos aí 146 em 2018. Em 2020, nesse feriadão, 170, um aumento de 14%. Mas mortes, houve redução. Nós, em 2018, tivemos cinco mortes e agora, em 2020, somente duas mortes, numa redução de 60%. Os dois acidentes com mortes aconteceram no primeiro dia da operação, na sexta-feira, no dia 9. Foi um tombamento de motor ciclista na BR-101, em Itajaí, e um tombamento de caminhão na BR-116, em São Cristóvão do Sul. O Polícia Rodoviária Federal fala sobre esta operação. A Polícia Rodoviária Federal encerrou ontem, à meia-noite, a operação Nossa Senhora Aparecida 2020. A operação começou na sexta-feira, dia 9, e terminou no dia 12, segunda-feira. Foram quatro dias de operação. A grande vitória da Polícia Rodoviária Federal nessa operação foi uma redução significativa do número de mortes. Em 2018, houve feriadão e foram registradas cinco mortes nas rodovias federais de Santa Catarina. Esse ano, apenas duas. Infelizmente, o ideal é que não tivéssemos nenhuma. As duas mortes ocorreram na sexta-feira, dia 9, primeiro dia da operação, em Itajaí, na BR-101, e em São Cristóvão do Sul, na BR-116. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal também registrou uma redução significativa, 14% a menos de feridos. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal foi bastante grande. O feriadão foi marcado por congestionamentos, tanto no início quanto no final da operação. A PRF, em Santa Catarina, flagrou 127 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, além de outras infrações, como ultrapassagens em local proibido, excesso de velocidade e muita gente ainda no celular. Polícia Rodoviária Federal deseja a todos uma boa semana. Bem, reforçando então as informações que ele passou durante a operação aqui no estado de Santa Catarina, foi intensa a fiscalização de trânsito. Centenas, centenas de condutas perigosas foram fragradas pelos policiais em apenas quatro dias. Motoristas que estavam sob o efeito de álcool, 127. Ultrapassando em local proibido, 308 motoristas. Motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 606. E crianças sendo transportadas sem a cadeiria, 45. Ainda, condutor na rodovia, na BR, manuzando o celular, 53. E tudo isso aconteceu além da apreensão de uma tonelada e 100 quilos de maconha apreendido em Juivira. Também, cinco carros roubados foram recuperados e 49 pessoas foram detidas por motivos diversos. Então, está aí o balanço da operação Nossa Senhora da Aparecida. Começou na quinta-feira e terminou ontem, segunda à meia-noite.